Krauk, você teve alguma resistência das pessoas que estavam contigo quando você tomou essa decisão? Tipo, cara, tem certeza disso? Você vai virar crente agora? E o contrário também, teve resistência com os crentes quando você se converteu? Cara, eu vou responder, eu tive resistência dos dois lados, assim, e é muito doido, né? Porque, cara, a galera que estava comigo, imagina, tipo assim, a galera que estava comigo, Krauk, aí eu lá, cheio de tatuagem, não sei o quê, cantando um monte de coisa, sempre fui um cara, assim, na época que eu estava no mundo muito com, envolvia com bastante garota, assim, sabe? Aquela parada aí, ia para a balada e não sei para onde e tal. E aí, do nada, assim, é tão radical que a galera acha que é mentira, que a galera fala assim, pô, a galera olhou para mim e achou que era marketing, que a galera sabe que eu sou meu marqueteiro, sabe que eu tenho essas estratégias malucas. O cara falou, não é marketing. Ele vai lançar um clipe vestido de pastor, alguma coisa. Eu, pessoal, não, não é marketing, não, a minha vida foi transformada. Ah, então fala um versículo aí, eu falava 10. Não, isso aí faz parte aí do marketing. Aí, é uns 10 que se perguntasse 11, ele não ia saber. Então, começou a rolar essa questão e eu comecei a entender que Deus estava fazendo uma limpa ali na minha vida. E porque é natural, né? É natural que quando a gente muda, o nosso em volta muda, né? Porque às vezes mudam com a gente ou se mudam da gente. Isso é um fato. É impossível você transformar a sua vida, seja em qualquer campo, seja no empresarial, ou seja, é impossível você ser transformado e o seu entorno continuar igual. Não tem como. Porque uma vez que você deixa de ser aquilo que fazia parte daquele ambiente, ou o ambiente vai mudar junto com você, ou você vai mudar de ambiente. Não tem como. A Bíblia fala que a luz e as trevas não se misturam. Então, por exemplo, eu me transformei... Assim, a galera me respeitou, a galera do meu ambiente me respeitou, mas não veio comigo. Então, naturalmente, se a gente não frequenta mais os mesmos lugares, não fala mais as mesmas coisas, não acredita mais nos mesmos ideais, naturalmente a gente se afastou. E aí, eu cheguei num limbo, assim, Tiago, que era como se, olhando de fora, era como se eu fosse muito crente pra estar com a galera do mundo, só que eu era muito do mundo ainda pra estar com os crentes. Então, eu falei, agora só tá eu e Deus, então. Porque, assim, pra essa galera aqui, eu já tava muito crente. Pô, o Krauka não bebe, não faz nada, não sai, não sei o quê, não beija ninguém. Não, não dá, não, tá uma careta. E aí, a galera da igreja tava assim, pô, mas também fala gíria, fala não sei o quê. Aí, eu falei, pronto. Todo tatuado. Todo tatuado. Aí, tem um monte de música no YouTube, apaga as músicas. E pra eu explicar pra galera que, pô, gente, tem muitas outras pessoas envolvidas. Então, assim, eu falei, tá, Deus. Então, é eu e o senhor, vamos que vamos. E hoje, eu percebo que ainda há muita resistência. O lado do rap me critica, é porque diz que eu sou ingrato agora. Falo, pô, conquistou tudo no rap, agora largou. Tipo, como se, ah, o fato de eu ter conquistado, eu tenho que tá lá pra sempre agora. A galera não entendeu a transformação, né? E eu também não os culpo, né? Conheceis a verdade e ela libertará. É, lógico. Então, assim, eu não posso culpá-los por isso. E a galera da igreja, mais raiz e tal, o que eu mais ouço é, virou crente ontem, já quer pregar. Tá pregando. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que Deus, ele é tão misericordioso na minha vida que ele tem me dado as estratégias corretas e colocado as alianças corretas no meu caminho. Por exemplo, uma coisa que eu sempre respondo pra galera é assim, pô, quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu tenho uma igreja de 1 milhão e 700 mil pessoas no meu Instagram. Eu não vou alimentá-las? Vou fazer o quê? Você quer que eu grave o vídeo seu pra você pregar pra eles? Mas eles não vão ouvir você, eles vão me ouvir. Então, eu falei assim... É isso que eu também falo, de vez em quando, por jeito. Então, o que eu falo assim? Eu tenho um pastor... Olha as coisas que a gente tem que passar. Me perguntaram lá, Kral, qual é o seu maior desafio depois que você virou crente? Eu falei, tem paciência, porque é uns negócios. Olha a mensagem que eu recebi. Eu fiz um story assim, Thiago. Pessoal, vou começar um devocional. Deus colocou no meu coração. Todos os dias a gente vai ler um capítulo da Bíblia e eu vou explicar pra vocês a Bíblia do meu jeito, assim, tal, pá. Do meu jeito. O pastor lá da Irlanda, não sei de onde, me respondeu. A Bíblia não é pra ser explicada do seu jeito. É pra ser explicada do jeito que tá escrito. Aí, esse negócio me consumiu. Falei, irmão... Respondi ele, falei, irmão, tudo bem? Você leu a Bíblia? Ele, eu li a Bíblia tantas vezes, não sei quantos anos que eu sou crente. Falei, você entendeu a Bíblia? Eu entendi, eu fiz teologia, não sei o quê. Por quê? Eu falei, porque me admira. Você não entender um story e falar que entendeu a Bíblia. Não tá, alguma coisa tá errada. É óbvio que quando eu falo que eu vou explicar do meu jeito, eu tô me referindo à linguagem, não ao texto. Eu não vou chegar lá e mudar. Ele traduzia. Eu vou falar, não, Jesus não era doze. Ele tinha quinze discípulos, gente. É óbvio. E aí eu fico me perguntando, Senhor, é sério isso? Tem que ter muita paciência. Mas é que tem duas questões, assim, no nosso meio. Tem a questão da ignorância. O cara entende menos que você e quer bater de frente. E tem a questão da inveja, que é muito grande. Você tem que lembrar que toda inveja na Bíblia, que entregou grandes heróis como José, como Jesus, vieram dos crentes. Eita, instalei mais um aqui. A Bíblia diz que José, por inveja, foi vendido pelos seus irmãos. Que eram os irmãos dele? Judá, da tribo de Judá. Da tribo de Judá. Levi. Eram os grandes caras, irmão. Os caras de Deus. E eles que venderam o José. Forte. E a Bíblia diz que os judeus, os sacerdotes, ou seja, cara, eram os pastores da época. Por inveja, entregaram Jesus aos romanos. Ou seja, eles crucificaram Jesus por inveja. Entregaram o José, venderam o José por inveja. Vem de quem? Primeiro de quem está próximo e segundo de quem tem a mesma fé que você. É forte, mas está na Bíblia, né? É forte, mas está na Bíblia. Não é da minha cabeça. Então, a gente tem que estar blindado. Se está escrito, é para a gente se preparar. Amém. A gente já sabe de onde vai vir o tiro. É só colocar o colete à prova de balas e seguir a vida. Seguir a vida. Amém. Você enfrenta muito isso também, Tiagão? Muito. A galera enche o seu saco, fica lá, está pregando, não sei o quê. Tudo que você imaginar. Qualquer coisa que eu faço, nesse podcast aqui vai ter ataque. Eu trouxe aqui o MC Daniel, a gente teve que ficar de olho nos comentários. Você está levando cara do mundo aí. Eu falei, por quê? O programa de entrevista só pode vir. Quem tem a mesma fé que eu não posso ter o programa de entrevista. Caraca, que doido. Então, as pessoas vão atacar qualquer coisa. E se você fizer tudo certinho, eles vão falar, está fingindo que está fazendo certo. Então, eu já entendi que a gente não pode se guiar pelo que os outros falam. É pelo que Deus está nos falando. Amém. Agora, tem uma classe de pessoas que a gente tem que prestar atenção. São as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Pai e mãe, o nosso líder espiritual, nossos conselheiros, nossos amigos mais próximos. E cônjuge. Então, quem você casou. Essas são as pessoas que você tem que... Se a pessoa falar, poxa, cuidado com como você está falando. Se uma pessoa da internet falasse para mim, entra por aqui e sai por aqui. Se minha esposa fala, é outra coisa. Sim. Então, a gente tem que saber que não vou escutar ninguém, só Deus. Não, não. Então, Deus, através de pessoas, fala com a gente. Deus, através de pessoas próximas, pessoas que têm autoridade para isso, fala com a gente. Fala com a gente. É isso ou não é, Wesley? Com certeza. Agora, assim, Krauk, para a gente caminhar aqui para o fim. Hoje, o que você gostaria que as pessoas enxergassem em você? Você é um cara que veio do trap, veio da rima, se converteu. Você sabe a tua verdade. As pessoas, principalmente, às vezes, quem está se escutando agora não sabe. O que você quer que as pessoas... Como você quer que as pessoas te vejam? Cara... Como você gostaria de ser visto? Pela missão que Deus colocou no meu coração, através das promessas, profecias, através daquilo que foi vivido, daquilo que foi experimentado, eu quero que as pessoas me vejam como um mensageiro. Eu quero que as pessoas entendam que eu só carrego algo que não vem de mim e que é para elas, que é para a gente, que é para todo mundo que puder ouvir. Então, assim, eu tenho muitas ambições hoje, profissionais, financeiras, eu estou fazendo um rebranding na minha vida, estou mudando o campus, estou adentrando em outras áreas, assim, sabe? Mas o meu propósito de vida hoje, eu larguei tudo o que eu tinha, eu abri mão de coisas que eu passei a vida inteira para conquistar, foi por ele. Então, eu quero muito que as pessoas olhem para mim, assim, e ignorem quem está falando. Mas se atentem ao que está sendo falado, sabe? Então, assim, acho que se eu pudesse definir, eu quero que as pessoas me vejam como um mensageiro, como alguém que está trazendo a mensagem de alguém importante. Você é o carteiro, né? Exatamente. Está entregando a mensagem de alguém. Tipo assim, quando chega um carteiro na sua casa lá e o cara fala, conta de água. Aí você, ah, não. Agora você chega lá um carteiro, oficial de justiça. Eita, quem mandou a carta é importante. Então, eu quero que as pessoas me vejam como um cara que está trazendo uma mensagem de alguém muito importante. E uma coisa que você falou, cara, que você está fazendo um rebranding na sua vida, está focando na área financeira. Isso é muito importante. As pessoas acham que Deus vai fazer a nossa parte. E tem mais. Quanto mais você prospera, mais você pode falar que se serve a Deus de verdade ou não, tá? É. É, lógico. Porque quando você não tem outra opção, Deus é o único mesmo que vai te querer. Quando você tem a opção e fala assim, ainda assim, eu abro mão dos prazeres, vivo para Deus, eu abro mão das minhas vontades e faço o que Deus espera de mim, ah, irmão, aí você está num nível que poucos estão. Porque eu sempre falo para os meus alunos, para os nossos ouvintes aqui, prosperem, ganhem dinheiro. Por quê, Tiago? Porque só assim você vai saber se você ama a Deus de verdade. Amém. E tem mais. Tiago, mas se eu ganhar dinheiro eu não vou perder minha alma? Não, a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz o que adianta ganhar o mundo e perder sua alma. Aliás, eu até lancei um projeto forte chamado Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma. Em breve vai virar um livro. Amém. Porque é possível. Eu creio. Você ganhar o mundo sem perder sua alma. Billy Graham pregou no mundo todo, lotou estádio. Martin Luther King libertou os negros lá dos Estados Unidos, na época da segregação racial, direito civil. Esses caras ganham o prêmio Nobel. Esses caras ganharam o mundo. Não venderam a alma. Dá para ganhar o mundo sem vender a alma. Na Bíblia está cheio. Hoje, no mundo de hoje, está cheio. Não acha porque o outro se perdeu porque ganhou dinheiro. Não foi porque ganhou dinheiro. É que ele usou o dinheiro para patrocinar os prazeres da carne. É diferente. Ele só usou o dinheiro para coisa errada. Amém. Quem é fiel no pouco será fiel no muito, né? No muito, sem dúvida. Hoje eu sou um cara generoso, né? Deus me prosperou muito. Eu ajudo muita gente. Mas o meu primeiro salário, 530 reais, eu casei desempregado. Quase 20 anos atrás. O meu primeiro salário, 2, 3 meses depois que eu consegui trabalhar e ganhar, eu peguei um ônibus, 1 hora e 50, 2 horas, até o centro do Rio de Janeiro, eu e minha esposa, e doamos os 530 reais para uma obra missionária na Índia. Na época, só podia fazer via Banco do Brasil, que era no centro do Rio de Janeiro. Então, ou seja, eu faço isso desde que eu não tinha nada. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Aleluia. Aproveitando o assunto, quando você se converteu, veio aquelas pessoas falarem, ah, cara, já que você se converteu, então vende tudo e doa para os pobres. Se sim, como você lidou com isso? Cara, a galera fala, né? O que eu mais ouço, por exemplo, não, o que eu mais ouço é, duas coisas, tá? Então, apaga o seu Instagram aí, já que você está vivendo para Deus agora. Isso é uma coisa que eu ouço. A outra coisa que eu ouço, Tiago, é apaga as músicas, porque realmente tem um monte de música ainda que fala besteira. Só que o que a galera não entende? Que isso é um mercado, que, pô, eu virei crente, né? Meu DJ não virou, aí eu vou falar para ele, ô, amigão, acabou. Não tem como, isso existe todo um mecanismo. Quando a galera fala esse tipo de coisa para mim, eu ajo como Jesus, né? Senhor, tem misericórdia. Eles não sabem o que falam. Então, assim, a Bíblia fala que a boca fala e o coração está cheio, né? Quando a pessoa fala... É para confirmar, você viu? Quando a pessoa fala coisas desse tipo, é porque o coração está cheio de algumas frustrações pessoais, de questões emocionais. Sem dúvida. De questões que, às vezes, a pessoa dói nela ver você abrir mão de algo que ela quer conquistar. Sabe? Dói nela. Dói nela. E o que eu carrego como mensageiro que eu disse aqui é fazer ela entender que aquilo que ela acha que é bom, eu estive lá e vi que não era. Então, quando a galera fala sobre esse tipo de crítica, eu relevo, assim. Deus tem me dado essa amancidão, né? Do fruto do Espírito. A mansidão. Se fosse no tempo do rap, eu já ia fazer uma rima para ela. Ah, você não sabe de nada. Fica com a boca fechada. Mas, hoje em dia, Deus tem me dado a amancidão para entender que a Bíblia fala em Eclesiastes 1 que a sabedoria traz consigo também uma tristeza. Porque quanto mais você sabe... Mais pesa. Quanto mais conhecimento, mais pesa. Mas uma coisa interessante, a gente tem que lembrar que essas pessoas só te atacam pela internet, tá? É, porque chegar pessoalmente é outra ideia. Não tem coragem. A confusão mental é tão grande que pessoalmente é capaz dela pedir uma foto e tirar uma foto e postar contigo. É verdade. Ou seja, a gente não pode levar muito a sério as críticas da internet, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí